Estou aqui, ainda de pessoa, ainda de férias, por isso que estou tão à vontade, mas tenho assunto para comentar. Vocês ouviram, ou leram, ou viram a notícia de que Camilo Santana, governador do Ceará, não foi à posse de Jair Bolsonaro à presidência na época. Não foi, fez parte de um boicote da resistência. Junto com o governador do Piauí, Wellington Dias, do Maranhão, Flávio Dino, do Rio Grande do Norte, Fátima Mizeva, da Paraíba, José Velo, de Pernambuco, Paulo Câmara, de Alagoas, Renan Filho, de Sergipe, da Bahia, Rui Costa. Não, eles não foram porque eles são da resistência. É claro que democracia não tem resistência, democracia tem oposição, mas eles são da resistência, porque Jair Bolsonaro é nazifascista, que leva o presidente de Israel à sua posse, provando que é nazifascista. Que é machista, que deixou a mulher falar na sua posse. E etc, não foram à posse. Faltaram, fizeram muita cena com isso. Nós somos é machos, nós somos donos dos nossos títulos, nós somos a resistência. Aí, uma noite de violência em Fortaleza, bastou para Camilo Santana, botar o governador do PT, botar o rabinho entre as pernas, e ir correndo pedir socorro a Sérgio Moro, que ele passou a vida inteira esculhambando, porque é condenou Lula, porque é injusto, porque é tucano, foi lá atrás de segurança. Bom, eu sou quase cearense, nasci muito perto de Oroia, lá do Caio Mufagre. O Iraúna, na Paraíba, é do lado do Ceará. É a última cidade da Paraíba antes do Ceará. Adoro o Ceará. Tenho queridos amigos, compadres, parentes, morando lá. Adoro Fortaleza agora. A situação é o que o Ceará está chegando, é fruto de desgovernos em sequência da família Gomes e do PT. É desgovernos, sim. Governos cheios de socialismo, governos cheios de direitos humanos, e muito pouca prática, muito ruim gestão. Aí dá nisso. Hoje, eu sou de um tempo, porque as cidades mais violentas do Brasil eram as maiores. São Paulo, Rio, até o Rio, está perdendo para as capitais nordestinas, que são governadas por esses machões, por esses resistentes, pela esquerda socialista, pelos granchianos, pelos marxistas, leninistas. Por que que não se ajudam a si mesmos? Por que que os mesmos que não foram à posse do Bolsonaro não se reuniram para ajudar o companheiro lá do Ceará, o companheiro socialista, petista cearense? Por que não? Vão atrás do Sérgio Moro, o juiz injusto, o juiz que persegue o Lula, o juiz que persegue o herói do povo brasileiro. Por que que o José Vedro, da Paraíba, a Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, o Rio Costa, do imenso Estado da Bahia, do Volkswagen, o Estado sempre fiel e leal ao Lula do PT, não foi ajudar o Camilo Santana. O Camilinho Santana, coitado, está lá no Ceará, sitiado pelos bandidos do PCC que ocuparam suas cadeias. Tem um pouco disso também, houve uma transferência muito grande de bandidos para cadeias no oeste do Brasil e a violência se espalhou. Mas a violência nas capitais nordestinas é, sobretudo, causada por incompetência, por má gerência de segurança pública, por proteção ao bandido, nessa política da esquerda de proteger os direitos humanos, dissolver o lado positivo do bandido. É claro que o Moro atendeu, mandou tropas para lá, fez um discurso duro, dizendo que o crime não vencerá o Estado Democrático, tudo certo no lugar como tinha que ser feito. Agora, o Camilinho Santana não pediu desculpas por ter faltado a posse do Bolsonaro e a posse do Moro. Estava falando, ah, estava dando resistência, os colegas da resistência que o Brasil não aguentam um governo do nazi-fascismo. Bom, e por falar em bandido, o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva está mandando ordens direto da sala de Estado-Maior da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para os seus companheiros do PT. Ah, não vamos bater boca com o Bolsonaro, vamos atacar apenas na economia. Agora, esse pessoal é Gleisi Hoffmann, foi lá ouvir o recado do chefe. Se a gente não tem vergonha na cara, não vê que é o fim da picada para um partido político, que é assim, a maior bancada da Câmara dos Deputados, seguir ordens de um bandido condenado, por falar nisso, condenado em segunda instância. E a Andréa Sadi já deu um toque que não vai mudar, não vai mudar a jurisprudência da segunda instância no Supremo. E não é para mudar mesmo, o Moro tem razão. O Brasil é um jabuticaba porque já exige condenação colegiada em segunda instância. Não devia existir o cumprimento do início da pena, tinha que ser logo na primeira instância. Como você vê nos filmes americanos, o tribunal, o cara já sai algemado para a cadeia. Isso é invenção de advogado, advogado nababo, advogado ricaço de Brasília para atender os seus clientes bandidos que roubam o Tesouro Nacional. Para completar, para me despedir de você, eu vou também dizer que eu cumprimentei o Paulo Guedes pelo brilhante discurso que ele fez no Ministério da Economia, um discurso inédito, inusitado para mim. E primeiro no Twitter, depois aqui no vídeo que tive grande dificuldade para passar ontem, por isso eu peço desculpas por só ter conseguido passar o vídeo que fiz ontem, hoje de madrugada. Pois é, cumprimentei e o mercado também, dois dias de bolsa bombando, quer dizer, o Paulo Guedes está ligado e o mercado está ligado do Paulo Guedes, parabéns, discursaço, ministro. Vamos pôr em prática, agora é a hora de pôr em prática. Bom, digamos que você goste deste vídeo, aí o que você faz? Dá um like, like quer dizer gosta, quer dizer gostou, aí você dá um like. Se inscreve no meu canal, toca no sininho e vai ser avisado sempre que eu gravar os próximos. Direto ao assunto, até e Deus é mais!